Às vezes a gente não se dá conta, mas tudo começa em química. E não estamos falando apenas de átomos, moléculas ou formulações tecnológicas. Estamos falando das plantações, da produção de energia, do que protege e colore o ambiente, dos cuidados com a casa, com o nosso corpo e de tantas outras coisas que são fundamentais no nosso dia a dia. Neste processo, criamos parcerias sólidas e duradouras pautadas no comprometimento com a excelência. Respondemos com agilidade aos mais diversos interesses e necessidades de clientes em múltiplos segmentos. Temos uma área de pesquisa e desenvolvimento com mais de 35 anos. E tudo o que fazemos e pensamos tem como base a entrega de soluções de alto impacto que beneficiam o consumidor e transformam cadeias de valor. Desenvolvemos ao longo da nossa história, know-how para criar soluções que vão além das nossas fronteiras e que atendam também àquilo que a sociedade precisa. Contamos com infraestrutura para simular, de forma precisa, a aplicação e a eficácia das tecnologias nas perspectivas dos seus consumidores e usuários. Tudo isso para entregar aos nossos clientes uma solução testada e funcional. Temos um time de especialistas que cultiva o relacionamento próximo com clientes e parceiros estratégicos nos muitos países de atuação da OXITEM. Desenvolvemos de forma colaborativa soluções de alta performance para os clientes e a população. sustentabilidade, urbanização, escassez de recursos são algumas realidades com grandes impactos para o mundo, para nossos clientes e para nossos negócios. A agilidade e atuação em parceria da OXITEMO são diferenciais para atendermos juntos as necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente. Consciente sobre o crescimento populacional e os possíveis reflexos das mudanças climáticas, precisaremos de maior produtividade no campo, cuidado com o meio ambiente e segurança para as pessoas em toda a cadeia da agricultura. Grandes mudanças no estilo de vida, que serão ainda mais potencializadas em função do aumento da urbanização, exigem tecnologias que facilitem o dia a dia, trazendo praticidade por meio de soluções que demandem menos tempo das pessoas, sejam sustentáveis e que ofereçam limpeza, beleza e bem-estar de todos nós. Conectamos a química para o desenvolvimento de soluções únicas e completas que acompanham os desafios de mercados que se reinventam a cada dia. É assim que a OXITEMO transforma os negócios de seus clientes, enquanto também participa da vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. OXITEMO. Evolution by Chemistry.